A laranja foi a ponte, com o canteiro na mão Para não vir sozinha, anda comigo ao irmão Vai a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu Vai a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu Estás tão bonita, parece-lhe só tão madura Eu dei-te uma palca dela, mas sim, tinha muito duro Vai a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu Vai a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu A laranja foi a ponte, com o limão foi atrás dela A laranja que deu água O limão olhou para ela Olha a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu Olha a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu Vai a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu Vai a laranjinha, que caiu, caiu No lugar do rango nunca mais subiu Vai a laranjinha, que caiu No lugar do rango nunca mais subiu Vai a laranjinha, que caiu